Quando eu morro o trincheira Eu faço alegria da galera brasileira Quando eu morro o trincheira Eu faço alegria da galera brasileira A lua saiu com seu clarear Ela vem apaixonada só pra me ouvir cantar A lua saiu com seu clarear Ela vem apaixonada só pra me ouvir cantar Convido a ilha pra comigo variar E a festa mais bonita vai começar Convido a ilha pra comigo variar E a festa mais bonita vai começar Santa divina Padroeira do meu batalhã Vem amor inspiradora Dona do meu coração Santa divina Padroeira do meu batalhã Vem amor inspiradora Dona do meu coração Santa divina Padroeira do meu batalhã Vem amor inspiradora Vem amor inspiradora Dona do meu coração Santa divina Padroeira do meu batalhã Vem amor inspiradora Dona do meu coração Padroeira do meu batalhã Eu faço alegria da galera brasileira Eu faço alegria da galera brasileira Quando eu faço alegria da galera brasileira A lua saiu com seu clarear Ela vem apaixonada só pra mim ou me cantar A lua saiu com seu clarear Ela vem apaixonada só pra mim ou me cantar Tua ilha pra comigo batear E a fé mais bonita vai começar Tua ilha pra comigo batear E a fé mais bonita vai começar Santa divina Padroeira do meu batalhão Santa divina Padroeira do meu batalhão Santa divina Padroeira do meu batalhão Que amor inspirador Adora do meu coração Santa divina Padroeira do meu batalhão Que amor inspirador Adora do meu coração Santa divina Padroeira do meu batalhão Santa divina Padroeira do meu batalhão Santa divina Padroeira do meu batalhão Nossa pahala brace com seu clareiro O que é isso?